Oi, meu nome é Letícia Medela do Mais Conhecita com Simples Letícia e bem-vindos para mais um vídeo. Galera, esse canal tá quase um canal de artes, porque hoje eu vim mostrar mais uma atividade de artes pra vocês que eu queria muito tentar. Eu falei, por que não gravar um vídeo pro YouTube? Eu vou decorar a minha própria bolsa, a minha própria tote bag, que aqui é uma febre essas bolsas. Não sei se vocês já viram, mas vou deixar algumas fotos aqui de inspiração. E eu queria muito fazer a minha própria, tipo, colar os patches, né, que são aqueles adesivos de roupa, desenhar com tinta de tecido, ou pintar, ou escrever alguma coisa. Não sei, nós vamos customizar uma bolsa, eu também quero fazer uma de presente pra uma pessoa do Brasil. Então, eu não sei se eu vou mostrar as duas pra vocês, mas eu vou comprar coisas pras duas. Então, eu vou mostrando pra vocês. Essa loja que a gente vai, chama Hobby Lobby. Ela é uma loja de artes aqui nos Estados Unidos, que ela é muito grande. E, assim, ela tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tudo que você quiser customizar, tem nessa loja. Então, a gente vai aqui explorar um pouquinho e ver o que a gente acha. Achei a parte de bolsas customizáveis. E, gente, olha isso. Tem muita opção. Eles têm até mochilinhas e elas estão... Elas começam de um dólar pra cima. Eu tô muito louca pra levar a mochilinha, porque eu posso usar a mochilinha até pra trabalhar se eu colocar os patches. E tem muitos patches da Disney aqui. Vou mostrar o preço pra vocês. Aqui eles têm as mochilinhas, ó. Tem esse verde, a branca e a preta. Eu quero muito levar a preta pra customizar. E elas custam R$10,99. Aí tem essas mochilas maiores aqui. Tem branca. E tem essas bolsas com a alça... Essa alça aqui parece de couro. E elas custam... Essa aqui custa R$10,00. E essas mochilas maiores... Ui, meu Deus, não consigo ver. R$15,99. Eu tô apaixonada por essa área. Aí aqui, olha, eles têm várias bolsinhas pequenas que você também pode customizar. E elas custam R$1,29. Tem menorzinha, assim, ó. Você pode fazer, tipo, essa própria mochilinha de maquiagem. Tem várias aqui. Olha isso, gente. Essas daqui, elas são bem pequenininhas. E elas custam R$1,99. Tem muita coisinha. E aí tem essas aqui também, que são bem grandonas. Eu queria customizar uma dessa. Só que dessa cor. É pro presente que eu vou dar. Eu tô pensando seriamente em levar essa mochilinha. Porque eu uso muito mochilinha pro meu trabalho. E eu ando de mochilinha, gente, pra todo lugar. Hoje eu não tô de mochilinha, só porque eu tô falando. Mas eu acho que eu vou levar essa de R$11. Cara, eu tô apaixonada por isso. Porque agora eu vou querer customizar tudo, tudo. Gente, eu morro de vergonha quando as pessoas ficam me olhando gravar. Mas a gente já... E a gente continua, né? A gente não vai parar, não. Eles têm até uma malinha que é pra você guardar coisas de artes. Ela abre e vira um quadrado. E aí tem vários bolsos do lado de fora e do lado de dentro pra você guardar seus materiais de artes. Eu tô apaixonada nessa área. Meu Deus do céu, eu preciso ir embora daqui. Decidi as coisinhas que eu vou levar. Agora nós vamos para a parte de patches e tinta pra ver o que que eu acho. Gente, olha aqui. Eles têm todos esses patches. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Tá tocando uma música muito alta aqui. Mas eles são pra passar com ferro, tá vendo? Iron significa com ferro. E aí tem várias coisas. Olha essas borboletas. Eu tô apaixonada. E aqui, olha a quantidade de patches da Disney. Vocês não estão entendendo. Eu tô... Meu Deus, eu tô enlouquecendo. Eu quero todos. Eles custam mais ou menos 4 dólares cada. Dá pra vocês verem aqui. Esse aqui custa 7 dólares porque vem 2. Esse aqui 7. Tem o Castelo. Tem o Mickey. Não falamos do Bruno. Olha isso. Tem muita coisinha. E os preços eu não achei tão caro. Eu achei que seria até mais caro que isso, sabia? Além de todas essas patches aqui que eles têm, eles também têm pins que são broches pra você pendurar na sua bolsa. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha o Stitch dormindo na lua. E ele brilha no escuro. Meu Deus. Peguei patches, peguei canetinhas. Mas eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Aqui eles também têm um corredor inteiro de roupas que você pode customizar. Tanto blusas, camisas, quanto casaco com touca e tal. E casaco sem touca. Gente, olha isso. A quantidade de roupa que você pode customizar. E aqui no final, na mesma corredora onde tem os negócios das bolsas, eles têm bonés que você também pode customizar. Tá vendo? Tem branco, preto. Ai, olha que bonitinho o boné do Mickey. Aí tem esses bonés aqui também de várias e várias cores que você pode colocar os patches. E tem sapato. Eu fiquei impressionada com isso. Eles vendem sapato, esse aqui parece o Vans que você pode customizar. Fora as meias muito lindas que eu quero, tipo, todas. E também tem muita coisa, muita coisa pra você fazer tie-dye. Eu nunca fiz tie-dye. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo tentando fazer. Porque eu acho muito interessante, mas eu nunca tentei. Mas olha isso, gente. A quantidade de coisa. Cheguei no carro, mas eu sei que eu não vou aguentar eu chegar em casa pra mostrar pra vocês. Eu já vou mostrar as coisas pra vocês agora, porque eu tô muito ansiosa. Primeira coisa, eu gastei 54,53 dólares. Então, assim, não convertam pra reais. Porque lembrem que eu moro aqui, então eu gastei 53 dólares. Eu comprei a bolsa que eu vou fazer de presente. E ela foi 3,99. Ela é só, tipo, uma bolsa normal, tote bag. Essa aqui é a tote bag que as pessoas mais usam. Mas uma coisa que eu gostei é que ela é bem grande. Quando você abre aqui, ó. Olha isso, gente. Comprei uma preta também. E eu não sei muito bem o que eu vou fazer com ela ainda. Nenhum dos patches lá eu achei que ia ficar legal nela. Então, eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Mas eu comprei porque eu amo fazer essas coisas de arte. E eu sei que eu vou querer fazer mais. Então, eu comprei uma extra e foi 3,99 também. Aí, comprei a mochila que eu falei pra vocês que eu queria. Gente, eu tô apaixonada. Eu vou ter que passar o ferro nela antes de passar os patches, né? Porque ela tá um pouco amassada. Eu adorei. E ela foi 10,99. Já tinha mostrado pra vocês. Agora nós vamos para os patches. Eu comprei essa aqui pra colocar no presente, na bolsa que eu quero dar de presente. E esse daqui vem dois. E eu acabei de ver isso, que vinha um dois. Eu nem tinha percebido, olha. Vem com essa página aqui, que eu adorei a abelhinha e essas flores. Mas eu comprei mais pelo girassol e por essa borboleta. E ela foi 10,99. Mas valeu a pena porque vem 6 patches no total, né? Continuando, esses aqui são os patches que eu comprei pra mim. Mas eu ainda não sei como eu vou fazer. Eu comprei esse daqui do Scooby-Doo. Eu comprei a máquina... A máquina do mistério. E comprei o Scooby, gente. Por quê? O que eu tô pensando? Eu já tenho muitas mochilinhas da Disney na minha casa. Tipo, todas as mochilinhas da Disney que vocês podem imaginar, eu tenho. Então eu pensei em fazer uma que não fosse da Disney. Pra eu conseguir usar em outros lugares que eu vou sair. Em outros parques também. E aí, continuando, eu comprei esse daqui que fala... Yeah, no. Tipo, sim, mas não. Não sei, eu gostei da frase. E aí foi 2,29. O do Scooby, o Scooby foi 5 dólares e esse daqui foi 2,99. E por último, eu comprei a tartaruga. Gente, eu tô apaixonada dessa tartaruga do Nemo. Eu acho ela muito fofa. Eu tive que comprar. Eu ainda não sei se eu vou colocar ela na bolsa. Não sei o que eu vou fazer com ela. Mas foi 5 dólares e eu precisava. Tipo, eu só precisava porque eu acho ela muito linda. Eu comprei 3 canetas de tecido. Eu não sei se são boas. Nunca testei elas antes. Mas a gente vai descobrir. Elas foram 2,99 cada uma. 3 dólares cada uma. Aí eu comprei esse azul. Aí eu comprei dourado e preto também pra fazer mais detalhes nas outras mochilas e nas outras bolsinhas que eu comprei. Bom, eu achei que eu comprei bastante coisa por 50 dólares. E eu espero que tudo isso aqui funcione, né? Porque, gente... Meu Deus. Se eu gastei todo esse dinheiro e não der certo, eu vou ficar muito chateada. Pro vídeo, eu vou mostrar eu colocando primeiro na mochilinha que eu vou fazer do Scooby Doo, que eu falei pra vocês. E aí eu vou usar caneta azul e tal. E vou tentar mostrar pra vocês o resultado dessa bolsa aqui. Eu não sei se eu vou mostrar todo o processo, porque o processo, na verdade, é o mesmo, né? De colocar o pet com o ferro e tudo. E acho que vai ficar um pouco repetitivo. Mas a gente vai vendo. E essa bolsa aqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas se vocês quiserem deixar ideias aí no comentário, eu agradeço, porque erram muito as ideias. Os únicos materiais que a gente vai realmente precisar, além do que eu comprei, que eu já mostrei pra vocês, é um... Eles falam um pedaço de pano fino. Então eu vou usar uma blusa, já vi várias... Eu vi vários vídeos, tá, gente? Tudo que eu vou fazer, eu sempre assisti o tutorial. Porque as pessoas usam blusa. Eu vou usar essa minha blusa de pijama, da Disney. Já coloquei nossa mochila aqui. Gente, sério, eu tô apaixonada nela. Eu preciso passar ela um pouco antes de começar a colocar. Mas enquanto o ferro não esquenta, eu vou mostrar pra vocês os patches, né? Tirar aqui, fazer o unboxing deles. A gente tira o plástico. Eles vêm assim. Ai, meu Deus. Eu sei que existem alguns patches que a gente pode colar como adesivo também, mas esse aqui não é o caso. Aí ele vem assim. Vou colocar ele aqui, tipo... Eu não sei se eu ponho ele encostado. Ele no meio, eu acho que eu vou pôr no meio. E aí aqui, quando eu desamassar essa mochila, eu vou colocar a máquina do mistério. Aí a gente tira o plástico. E temos esse outro. Eu acho que eles são de marcas diferentes, porque esse daqui parece ser bem mais barato. Ele foi até mais barato, né? Ele foi 2 dólares, o outro foi 5. Mas a qualidade dele é bem diferente da do Scooby. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a do Scooby é toda costurada aqui. Essa da máquina do mistério é um tecido diferente. A gente vai colocar ele assim. Eu espero que ele não caia também, porque eu não sei, gente. A qualidade dele tá um pouco estranha. Mas olha que bonitinho que vai ficar. E aí eu vou usar esse azul pra fazer uns detalhes. Eu acho que eu vou fazer, tipo, um círculo. Umas formas bem aleatórias, assim. E também o que eu tava pensando é de, se algum dia eu conseguir encontrar broches ou pins do Scooby-Doo, eu também vou colocar nessa mochila. Ai, gente, sério. Eu adoro customizar as coisas pra deixar do meu jeito. Agora eu vou começar com o grande. Gente, eu preciso posicionar ele bem certinho, porque na hora que colar não dá mais pra fazer nada. A minha blusa pra colocar aqui. Eu vou usar bem a manga. Essa blusa tá toda manchada, gente. Ela é de pijama, tá? Só pra vocês saberem. Tá, então tá falando que a gente precisa usar o nosso ferro de 15 a 10 segundos, segurando bem onde tiver. Ó, aqui a gente já consegue ver que colou. Eu tô fazendo bem devagarzinho pra não queimar a mão, né? Mas aqui ainda não. Então eu vou passar mais. Ai, mas eu tô muito feliz que o resto deu certo. Esperei dar uma esfriada. E agora a gente já consegue checar aqui, ó. Gente, parece que grudou bem. Ó, e tá muito legal, gente. Sério, parece muito que foi costurado bem ali. Agora eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês o resultado. Bom, galera, o resultado dos patches ficou assim. Eu amei essa ideia e ficou muito legal. Eu acabei realmente cortando as cordinhas que tinha aqui no zíper porque eu não tava gostando. Então eu espero que eu consiga achar um chaveiro. Mas por enquanto ficou assim. Aí agora eu vou usar as canetinhas. Eu vou colocar esses papéis. Eu coloquei vários papéis de caderno aqui dobrados aqui dentro. Que eu vou começar customizando o bolso. Porque caso vaze, aí não vaza dentro do estojo. Ó, dentro da mochila, não do estojo. Eu queria tentar fazer mais ou menos esses desenhos aqui que tem na máquina do mistério, tá vendo? Eu tô usando esse papelzinho onde o patch veio pra usar de inspiração. A única coisa que eu me arrependi é de não ter comprado uma caneta laranja. Eu acho que eu vou tentar usar a posca. Eu não sei se posca funciona muito em tecido. As pessoas falam que sim, mas eu nunca testei. Então eu vou ver se eu consigo achar minha posca laranja pra usar. Porque ficaria muito legal se eu conseguisse fazer alguma coisa nesse estilo. Gente, o que eu achei dessa caneta, tá? Eu acabei aqui, ó. Eu não sei se manchou. Eu vou tirar o papel pra gente conseguir ver. Tirando o papel, manchou bastante atrás. Dá pra vocês verem. Então que bom que eu coloquei o papel ali atrás. Agora é esperar secar, tentando não encostar na parte de trás. Só que eu achei, eu achei que essas canetas, a ponta dela, mesmo eles falando que é uma caneta de tecido, vocês viram como aqui, ó, na pontinha, acumulou vários fiozinhos da mochila. Não sei se era pra acontecer isso, mas eu acho melhor ter só usado a posca mesmo. Conforme vai secando, eu vou ver se eu consigo colocar outra camada de tinta depois. Por enquanto a gente espera secar. Mas, gente, não ficou feio, olha. Quando você fecha o zíper assim, pelo menos pra mim, ficou bem parecido com esse negócio aqui, que eu até virei ele de ponta cabeça assim pra conseguir ver melhor. Eu acho que só esse, que não ficou tão grande quanto eu queria. Mas eu gostei desse jeito. Aí eu acho que se eu conseguir a caneta laranja, eu vou fazer uma dessas flores aqui. E aí eu vou fazer um outro desse aqui em cima. E a outra... Ou flor aqui, ou um desse aqui em cima, não sei, mas eu vou fazer um desse aqui em cima também. Consegui pegar minhas canetas posca aqui, gente, pra quem não conhece a posca, ela é uma caneta que você pode usar em qualquer superfície. Elas são incríveis. Eu só quis comprar as que podem em tecido, eu acabei me arrependendo. Não tem problema, a gente vai usar elas em outra ocasião. Galera, vamos lá. Update. O que aconteceu? Eu me sou a hora de vou acabar na bateria, e eu comecei a me estressar quando eu faço arte, às vezes eu me estresso. Olha a situação da minha mão. Porque a canetinha realmente não tava pegando. Se vocês forem ver, aí na câmera tá bem mais clara, mas eu devia ter passado uma caneta branca primeiro e depois passada a cor. E eu acho que é isso que eu vou tentar fazer. Então é de parar um momento, respirar, entendeu? Porque se eu fosse fazer estressada, ia dar tudo errado. E eu acabei, nesse tempo, fazendo uma coisa mais relaxante. Eu fiz a bolsa de presente. Por que eu não vou ser pra vocês? Porque eu entrei... Tem vezes... Eu sou super sincera com vocês. Tem vezes que quando você tá fazendo arte, quem gosta muito de fazer arte, que você entra numa zona de conforto que você esquece do mundo. Gente, olha meu braço. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu colei todos os pads. Eu colei a abelhinha, os girassóis e a borboleta. E aí o resto eu desenhei. E aí aqui em cima, eu coloquei essa florzinha também. Eu ia fazer outra coisa, mas não deu muito certo. Então eu tive que pintar de branco. E aí eu colei esse pad e fiz todas essas florzinhas em volta. Não gostei muito dessa parte de cima, eu confesso. Mas eu consegui consertar. Então deu tudo certo. E aí a borda, eu pintei de amarelo. Olha isso. Agora eu vou pintar atrás, a borda só. Eu não vou fazer mais nada de mais atrás. Porque, gente, você usa a bolsa assim, né? Então, tipo, a parte de trás não importa muito. Pelo menos na minha cabeça não importa. Então agora eu vou voltar pra do Scooby Doo. Eu vou ver o que eu posso fazer pra consertar as cores. Se vocês forem ver, ó, o branco já aparece bem mais do que o laranja apareceu. Então eu vou pintar aqui de branco pra ficar tudo certinho. Aí quando eu acabar aqui, eu passo pra parte de cima. Vou começar com o branco, a parte de cima. E depois passo a cor. E aí eu acho que vai dar certo. Gente, esse vídeo é pra provar pra vocês que eu sou uma pessoa persistente. Entendeu? Por quê? Por que o que tá acontecendo? A posca. As canetas não estão funcionando, né? Eu coloquei na minha cabeça que ia funcionar. A mochila continua absorvendo muito. Tipo, muito mesmo. A gente vai mudar de plano. Nós vamos pra tinta. Se a tinta não der certo, a gente já entrega essa mochila pra Deus. Entendeu? A gente podia ter deixado no patch mesmo uma coisa simples. É que eu sou persistente e eu quero fazer isso funcionar. Então vai funcionar. Não sei como, mas vai. Dois mil anos depois. Atualização de meia-noite e meia. E a nossa mochila está assim. Gente, fiz uns updates nela, ó. Com a tinta. Deu muito mais certo. Ficou perfeita. É, eu tenho que esperar secar pra ver qual realmente vai ser o resultado. Mas ficou bem melhor. Olha, já ficou bem personalizada. Galeras, vamos lá. Hoje já é outro dia. Eu tive que trabalhar. Eu tive que fazer coisa pra faculdade. E eu não consegui focar nessa mochila. Mas eu quero muito postar esse vídeo hoje pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou até agora o resultado. Ó, ela ficou assim, a mochila. Eu tentei consertar o máximo que deu. Se vocês olharem de longe, ela ficou muito legal. Porque, tipo, dá pra você ver os detalhes do Scooby-Doo e tal. De perto tem algumas imperfeições. Mas porque eu tive que limpar com caneta preta. Olha a situação da minha mão que eu tava tentando terminar até agora. Mas assim, eu não considero esse vídeo um fail. Deu muita coisa errada? Deu muita coisa errada. Mas eu não considero um fail. Não considero que foi, tipo, horrível o vídeo. E eu acho que a gente pode ter um vídeo parte 2. Então se vocês terem, eu posso tentar customizar outra mochila de uma forma que fique melhor. Porque agora eu aprendi, né, o que funciona, o que não funciona. porque agora eu entendi que é a tinta acrílica. Eu tava aprendendo. Tava aprendendo enquanto eu fazia vídeo pra vocês. Mas esse foi o resultado da nossa mochila. O outro presente que eu fiz já foi sendo entregue. Então eu não tenho ele aqui comigo. Eu amei o processo de aprender como faz, como customiza uma mochila. Foi a primeira vez que eu usei patches. Então foi uma coisa que eu gostei muito. Faça tudo que a internet permite fazer. Curte, comenta, compartilha. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Foi caótico? Foi. Mas é conteúdo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.